Galera, hoje estamos aqui hoje, aqui quem fala é Chester, e vou ensinar pra vocês passo a passo como é feita a música da Xuxa Satânica. Primeiramente colocamos a música de Sony Vegas, tocando normalmente, como ela é. Até agora, essa música parece muito normal pra mim, mas vamos escutar um pouco. Bom, assim tá bom pra gente já saber o que se trata da música da Xuxa. Eu vou clicar com o botão direito e clicar em Reverse para reverter a música. Para provar pra vocês que, na realidade, é verdade mesmo e tem uma mensagem subliminar na música da Xuxa. Então estamos aqui revertendo essa música. Aí está a revertida. Agora eu vou pôr desde o começo. E está a prova viva de que... Olha... Pra vocês que não acreditavam, está aí. E aí? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu. Obrigado.